E hoje, com muito carinho, aqui vindo na área com Daniela e Poli, Bruno Cabrelizzi. Começou sua carreira como jogador, passou pela fase de modelo, apresentador e agora como ator. Atuando em vários filmes, tanto na Itália, quanto em Portugal, quanto no Brasil, e novelas, tanto no Brasil quanto em Portugal. Bruno, muito obrigada por ter vindo, agradeço esse carinho, principalmente pela correria, que eu sei que você está gravando aí coisas que são inéditas, que estão aí para sair. E poder vir aqui para a gente é um prazer rezaço, porque eu estou iniciando essa minha mudança de atleta para apresentadora. Eu sei, eu sei. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Aliás, parabéns pelo novo projeto. E tenha muita sorte. Para mim, eu fico lisonjeado por ter sido chamado nesse início. Espero que você, cada vez mais, cresça, 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 cresça. E eu sei o que é essa transição do mundo esportivo para o mundo artístico. Então, eu te desejo muita merda. Muito sucesso. Eu ainda tenho essa dificuldade, né? Porque, por exemplo, a gente trabalhando no circo é muita merda. Mas no esporte é força, boa sorte. Então, tem essa coisa. Mas me conta, como é que foi o início aí como jogador? Como é que foi essa transição para a fase de modelo? Me conta aí um pouquinho da sua história. Eu joguei bola desde os meus sete, oito anos até para decidir parar cedo, com 23, 24, agora não lembro exatamente. Você sabe, a gente começa cedo e vai atrás de um sonho. Eu atingi, eu me profissionalizei no futebol, apesar de ter parado cedo. Decidi parar porque, pensando no futuro e talvez até por ansiedade jovem, de querer tudo logo, a carreira é curta. E se você não ganha dinheiro até uma certa idade, depois você tem que se virar quando você decide parar. Até pela dúvida que às vezes surge, principalmente vocês que saem muito cedo do país. Sim, sim, sim. Então, assim, foi uma opção que eu decidi parar. Mas, assim, eu atingi o meu sonho. Me profissionalizei, joguei. Até quando eu saí do Brasil, fui jogar na Itália, que é onde eu resido até hoje. Eu saio da Itália para trabalhar hoje em dia, ou aqui no Brasil, ou em Portugal. E, então, quando eu estava na Itália, eu, ok, preciso parar agora para não ter um problema lá na frente. Que é o que acontece com muitos atletas, muitos jogadores, que é quando o Pará não sabe o que fazer, porque não projetou esse futuro. E a maioria não ganha dinheiro suficiente para, quando o Pará, poder viver de renda, de alguns negócios ou investimentos em geral. Então, para não passar... Mas é uma coisa que a mídia propõe, que todo jogador que começa, é, vai virar um Neymar, vai ganhar dinheiro como um Ronaldinho. Acho que é um pouco também a mídia divulgando isso. Como é que eu vou dizer isso? Culturalmente, o nosso país projeta isso, esses sonhos. Eu estou medindo as palavras. Nas costas de muitas crianças, que têm menos condições. E, obviamente, como o nosso país é um celeiro de craques, não só no futebol, né? Entre outros esportes. Mas vamos falar do futebol, porque vamos dizer que o futebol é o esporte, mas que é de onde eu venho, que me formou como homem. Eu sou muito grato ao futebol. Mas a verdade é que, culturalmente, o nosso país quase que obriga essas crianças a terem o futebol como fuga desse mundo, onde as crianças não têm oportunidades e as próprias famílias projetam seus próprios anseios, seus próprios sonhos, em cima da carreira dos filhos. que, na maioria das vezes, não acontece. Porque a verdade seja dita, quem ganha dinheiro mesmo no futebol, 5%, se chegar a isso, o resto ganha, vive, ganha um dinheiro, vive bem, mas quando para, aí que é o problema. E aí é que é o problema. Foi quando você começou a projetar seu futuro? Eu já vinha projetando desde antes, na verdade eu fiz faculdade, eu venho de classe média. Então, assim, eu sempre tive a família ao meu lado, que me direcionava, que entendia que eu queria ser jogador. Mas a minha família nunca dependeu do meu futuro como jogador para poder bancá-los economicamente. Eu estudei, eu fiz faculdade, tive que trancar a faculdade duas vezes. A primeira vez foi quando eu saí do país para ir jogar no Japão. Eu tive que trancar, fazer a fisioterapia na época. Aí eu voltei do Japão, fiquei mais um ano aqui e depois decidi ir para a Itália. E quando eu fui para a Itália, eu fui para jogar e aí pronto, decidi parar definitivamente. Aí eu entrei para a faculdade novamente, lá fiz o vestibular. Porque eu sempre pensei nesse futuro, que é o que eu vou fazer depois disso. Eu não quero ter que ficar depois, como tantos que eu conheço, por aí rateando e sempre naquela luta, que é uma luta, né? Você para de jogar, é difícil pra caramba. Você sabe melhor do que ninguém que quando a gente para de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz desde pequeno, dá um baque. Dá um baque. Seja nível altíssimo, seja nível mais baixo, você faz aquilo durante anos da tua vida. E é difícil, não é fácil. Então, quando eu projetei essa linha, ok, vou parar e decidi voltar a estudar lá na Itália. Fiz o vestibular e comecei a estudar. Só que aí eu tive a transição, que era que eu precisava me manter. E aí eu não tinha ganho dinheiro até então para poder me manter. Era pouco. E aí foi difícil, foi uma parte complicada. Fiz vários trabalhos enquanto eu estudava. Aí trabalhei de garçom, trabalhei de motorista, estudo lá na Itália. E conseguia conciliar tudo isso com o estudo? Então, foi difícil, porque era cansativo. Oito em oito, oito e meia da manhã eu estava na faculdade, morrendo de sono, mas assim, na luta e vambora. E depois tinha que trabalhar à noite. Ele trabalhava de garçom em restaurante, garçom em bar. Até quando surgiu depois a oportunidade de ser modelo, um amigo meu falou, cara, está dando mole, entra em forma, que eu estava mais gordinho, tinha uma barriguinha, porque eu tinha parado de jogar, né? A gente, a primeira coisa que faz é engorda. É comer tudo aquilo que a gente não pode comer quando está treinando. É, é um problema que a gente esquece. A gente para de treinar e continua comendo. A mesma coisa que comia quando treinava. Só que o cérebro não entende isso. E aí, eu estava um pouquinho mais gordinho, ele falou, entra em forma, amigo meu. Entra em forma e, cara, vai ser modelo. Me deu os contatos, fotógrafo e tudo. Aí, entrei em forma, fiz um book e tive essa passagem pela moda, onde eu trabalhava menos, ganhava mais e conseguia pagar, seja a questão da faculdade, que era uma faculdade pública, mas tinha os custos. E aí foi, então, que eu decidi fazer, seguir o meu outro sonho, né? Que era estudar para ser ator. E, através da moda, que foi o que me ajudou muito nesse processo, para poder pagar os custos do curso, eu consegui trabalhar menos. Eu tinha mais tempo para mim. Só que aí chegou uma hora que eu estava trabalhando como modelo. Aí comecei a trabalhar bastante na época. Estudava, fazia teatro à noite. E, de manhã, eu estava na faculdade. Aí, eu tive que, ok, eu tive que optar. E aí eu tive que trancar a faculdade, novamente. E nessa época, você estava fazendo faculdade ligada a... Não, já era comunicação social. Comunicação social. Já mais voltada. Já mais voltada, já que depois abre para vários lugares, jornalismo, assessoria de imprensa, publicidade, enfim. Aí eu tive que trancar e ali me custou um pouco mais, assim. Nessa época, me custou um pouco mais trancar a faculdade, mas foi... Não tinha conta. Não dava para dar conta de tudo e fui indo. Você foi indo, optando. E a fase de apresentador na Itália? Como é que surgiu essa oportunidade? Eu estava... Quando eu tranquei a faculdade, eu comecei... Estava trabalhando como modelo, estudando teatro. E aí, pintou um teste para fazer... Porque, antes de eu ser apresentador, na verdade, eu fui assistente de palco. E foi o meu primeiro contato, assim, com câmera, entender como é que funciona o processo de um programa. Era um programa ao vivo, um programa aos domingos, na Itália. Se chamava Domenica Cinco. E era, tipo, um programa do Faustão, enfim, um programa do Luciano Huck. E aí, pintou um teste para ser assistente de palco da apresentadora, chamada Bárbara do Urso. Ela é uma grande apresentadora. Até hoje, ela trabalha. E, em poucas palavras, eu peguei o trabalho, mas, em poucas palavras, o que eu fazia? Nada. Eu ficava como assistente de palco. O que você fazia? Você sorria. A câmera te enquadra. Você sorria. Mas foi bom. Porque eu aprendi como é que funciona, todo o processo que tem por trás. Tinha os ensaios. No dia, o programa era ao vivo no domingo. No sábado, tinha um ensaio geral. Eu vinha com o meu cartãozinho, entregava. Ou, então, ia para o palco, para o público, quando as pessoas iam falar. Eu dava o microfone. Eu não podia dar as costas para a câmera. Eu tinha que aprender a ficar de três quartos para poder. E fui indo. Foram dois, três meses de programa. Até que surgiu um produtor, que eu não sei porquê. Ele me olhou na televisão e me convidou para apresentar um programa. que era um programa da Comedy Central Italiano, que fazia parte do grupo da MTV. E junto com uma atriz e apresentadora chamada Katia Folesa. E ela era apresentadora e eu seria o co-apresentador. E eu nunca tinha feito nada disso, mas eu falei, olha, eu quero aprender. Mas era algo voltado para comédia? Era comédia. Então, já entrando na parte de atuar também. Sim, sim, sim. Enquanto isso, eu continuava fazendo teatro e estava estudando. E aí já estava tendo os primeiros contatos com câmera, com tudo. Quando me chamaram para fazer esse programa, eu tive que sair desse programa televisivo, porque não dava para conciliar, não podia porque era concorrente, enfim. Aí eu optei. Ah, mas você vai largar um programa, a gente dá um salário por mês. E falei, olha, eu quero saber, eu quero aprender. Eu quero aprender um ofício, eu quero ser ator, mas por que não tentar também ser apresentador? E fui com a cara e com a coragem, cara de pau, e fui. E fizemos, o programa se chamava Salsa Rosa. E fizemos a primeira temporada, e era o canal fechado. Foi o programa de maior audiência desse canal fechado, do Comedy Central, na Itália. Fizemos a segunda temporada, e também foi ótima. Aí já melhorei muito, e hoje, quando eu revejo essas coisas, eu dou risada, porque eu não tinha noção nenhuma, nenhuma. E totalmente tudo em italiano, eu já falava italiano, eu falo italiano fluente. Mas na época, era 2009, eu ainda tinha algumas dificuldades. Eu tinha quatro anos só que eu estava na Itália, apesar de falar fluente e tal. Mas foi ótimo para mim como experiência. Então, essa é a minha primeira experiência mesmo, foi como apresentador. Fiz essas duas temporadas, e depois não foi mais para frente, porque aí entrou a crise, aquela coisa toda, aí pararam com o programa. E depois eu comecei a fazer as primeiras participações como ator. E fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, o caminho é normal. Bruno gosta de desafios. Tudo que é desafio, ele topa, ele vai, ou tem limites para isso? Depende. Assim, desafio artístico... Sim, desafio artístico para, tipo assim, se surgir, sei lá, o personagem maluco. Hum, isso aí tudo bem. Aí que na minha cabeça eu estava pensando em outras coisas, assim, eu tenho umas fobias, né? Então, desafio de quê? Depende. Artístico eu topo. Agora, se for desafio, sei lá... Subiu o Everest, aí já tem limites. Não, algumas coisas sim, eu tenho fobia de alguns animais, alguns insetos. Então, enfim, mas... Não, desafio artístico sim. Mas eu te entendo, porque fobia de animal, eu passei por uma também no programa que eu participei, que qualquer animal que eu veja hoje, eu já disse assim... Amor, o inseto é desse tamanho, mas eu estou chamando a pessoa para matar. É, eu sei, eu sei bem o que é isso. Então, não, mas assim, desafio artístico sim, porque eu acho que faz bem, a gente cresce, a gente aprende, a gente aprende errando, principalmente, e tem que estar sempre ali. Porque ficar na zona de conforto é muito fácil, né? Só que ficar na zona de conforto é chato também, é cansativo. Você não aprende, você vai ficar ali, vai ficar ali, vai ficar ali... Mas você é um dos atores diferenciados, né? Porque o seu desafio já foi fazer uma novela num outro país, com outro idioma e... Sim, eu comecei, porque, na verdade, eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei lá fora, eu fui para a Itália como jogador, parei de jogar, trabalhei, comecei a estudar, aí trabalhei como apresentador primeiro, aprendi o italiano do zero, né? Eu sou de origem, meu bisavô era italiano, mas meu bisavô, quando falava comigo, eu não entendi uma palavra, porque ele falava em dialeto, misturado com italiano, mais ou menos, e um português pior ainda. Então, assim, o meu italiano mesmo, eu aprendi lá. E fui indo, fui indo, fui indo, tive, obviamente, a dificuldade normal de quem está aprendendo a língua, comecei a atuar em italiano, meus primeiros trabalhos foram, como ator, foram, falando em italiano, e a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai desafio após desafio. Mas depois da Itália, eu fui parar em Portugal. Sim. E depois de Portugal é que eu vim parar no Brasil. Quer dizer, eu fiz um caminho completamente inverso. Geralmente as pessoas começam e vão para lá. É. E você fez o caminho inverso. Mas você acha que o fato de ter feito o caminho inverso foi mais fácil atuar no Brasil ou não? É o mesmo desafio, não tem diferença na hora de atuar ali. Mais fácil, eu não sei se é a palavra certa. O que me ajudou ter trabalhado lá fora, inicialmente, é ter chegado no Brasil já com o mínimo de experiência. Sim. Entendeu? Eu acho que o mais fácil não existe. Eu acho que o trabalho é o trabalho. O que acontece é que a gente vai adquirindo experiência e cada trabalho a gente vai somando. E a gente aprende muito com os erros. A gente está sempre em formação. Ninguém está completamente pronto, 100%, 100%, o melhor ator, atriz no mundo. E você vai estar sempre aprendendo. Claro que com 20, 30, 40 anos de carreira, você já faz certas coisas assim. Não é o meu caso ainda, mas com certeza, como comecei lá fora, atuando em italiano, depois para atuar em português, o clique era mais rápido. Mas a forma de trabalhar, a seriedade, tudo igual. Eu tenho uma coisa de positivo, que é, você também deve ter, que é, como ex-atleta, você tem que ter uma disciplina. Sim. Você tem que ter foco, determinação, tudo aquilo que a gente aprende no esporte. E isso tudo eu trouxe para o mundo artístico, entendeu? A minha formação como homem, como pessoa, foi como atleta. Eu cansei, como você, de ter que abdicar da minha vida pessoal, com os amigos, a saidinha, para poder estar 100% na hora do jogo, na hora da competição. E não me arrependo de nada. Aliás, eu acho que o esporte é fundamental na formação de qualquer pessoa. Juntamente, esporte e educação, acho que é a base de tudo. Na formação de qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Eu costumo dizer que a gente até sai do esporte, mas o esporte não sai da gente, porque aquilo que a gente aprende, a gente leva para o resto da vida. Sim, e foi o que eu fiz. E, assim, de uma certa forma, ter começado depois, depois de ter passado pelo mundo do esporte, ter sido formado nesse mundo do esporte, para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu já vim com uma certa experiência de vida e trouxe toda a minha bagagem, toda a minha experiência, todo o meu aprendizado do mundo do esporte para o mundo artístico. E eu tenho uma carreira curta ainda. Eu sou... Como eu disse, a gente está sempre em formação, mas a verdade é que eu tenho ainda pouco tempo de carreira. Mas se eu for parar para pensar, pouco tempo de carreira que eu tenho, o que eu já atingi, aí você vai dizer, ah, não, mas os olhos, a beleza ajuda. Ajuda até, entre aspas, Sabe o que que ajuda? Porque se você não se dedicar... Ah, sim, claro que abre portas, mas não te mantém lá dentro. Não existe sorte por sorte, existe muito trabalho. Muita sorte não bate na porta de quem trabalha, de quem não trabalha. A sorte bate na porta de quem trabalha, de quem está lá focado, dedicado, todos os dias, persistência, errando, acertando, aceitando os erros, engolindo orgulho e ego, até que acontece. A hora acontece na hora que tem que acontecer, eu também acredito nisso. Então, assim, eu tenho uma carreira como ator relativamente curta, curta ainda, né? E vou seguindo ainda nessa batalha, porque ainda tem muita coisa pela frente, e é graças ao que eu aprendi no esporte, né? Um filme, assim, especial que você atuou, qual dos filmes que você atuou, um especial? Ah, o Avental Rosa, um filme que eu fiz com a direção do Jaime Monjardim, que foi o filme que me trouxe para o Brasil para depois fazer a novela do próprio Jaime, Tempo de Amar, que foi a minha primeira novela no Brasil, na Globo, O Avental Rosa, porque essa história é muito doida, porque eu estava em Portugal trabalhando, eu já estava na minha segunda novela em Portugal, e, de repente, um produtor de elenco do filme, do Avental Rosa, me ligou, mandou mensagem pelo Facebook, não tinha meu contato, e propondo, né, esse filme, e eu achando aquilo estranho, o horror que é estranho, o Facebook, aí pronto, não acreditei muito naquilo, ele insistiu, eu achava que era algum, alguma pessoa me azarando pela internet, essa história é muito louca. Os fakes. É, e eu estava achando aquilo tudo muito estranho, mas, enfim, chegou uma hora que eu dei meu telefone, ele me ligou, aí eu pedi para ver o videochamado, aí pedi para ver o produtor e tal, e o Paulo Nascimento, aí pronto, a gente fechou a corda, eu vim para o Brasil fazer o filme, até então eu não tinha visto ainda o Jaime, falei, bom, a passagem está comprada, aí de volta, na pior das hipóteses, eu vou lá, vou fazer um filme e volto, o que não é pior, está ótimo, é mais uma experiência, e quando eu chego no set, está lá o Jaime, e aí o Jaime se apresentou, aí eu falei, ok, então a história realmente é verdade, aí ele falou, e aí, agora acredita que sou eu? Falei, agora acredita, e aí foi assim, ele falou, bom, olha, a ideia é essa, você vai fazer um filme, e eu quero que você seja o meu protagonista, na novela, tempo de amar, aí eu, fiquei uns dois minutos sem falar, sem, aí, falei, você está brincando, não, estou com certo, foi, peraí, peraí, que é muita informação, acabei de chegar, acabei de te conhecer, eu nem comecei a filmar ainda, já tenho a proposta para outra coisa, falei, Jaime, vamos fazer o seguinte, vamos falar depois que eu terminar o filme, aí pronto, fui para o hotel, coloquei na cabeça, consegui, porque era muita informação, tinha que focar no filme primeiro, e fiz o filme, o Avental Rosa, onde eu contracenei com a Síria Coentro, dirigido por o Jaime, uma pressão grande, eu vi gente travando, eu vi gente travando, porque era o Jaime, mas é aquilo, aí entra a minha experiência de vida, outra experiência como atleta, quanta pressão a gente sofre no mundo esportivo, né? É verdade. Quanta coisa que a gente tem, a gente entra e tem pressão, daquela, não, calma. Tem pressão de resultado, tem pressão de torcida, tem pressão do treinador, tem pressão interna, tem porque tem competição interna, e você tem que, então é o seguinte, olha, é como se eu estivesse num estádio, então a parte da pressão para atuar, já tira de letra, por conta do aprendizado. lógico, depois você vai, obviamente, colocando em prática as ferramentas, né, que você aprende ao longo do teu processo de formação como ator, e correu super bem, e depois a gente tocou no assunto novamente da novela, e aí vim parar no Brasil, voltei para o Brasil para trabalhar na minha primeira novela, mas assim, O Alventar Rosa, acho que foi o filme que me, foi o mais me marcante, assim. E tem muita diferença, porque a gente sabe que uma coisa é você competir, por exemplo, um brasileiro, e você competir um mundial, vou dar um exemplo de atleta. Sim. Tem essa diferença de gravar um filme e gravar uma novela? Tem, tem, assim, o processo é o mesmo, em termos de processo técnico, né, como ator, as ferramentas que você usa, e etc. Os, quem trabalha por trás das câmeras, também é a mesma coisa. O que acontece é que, na televisão, você tem menos tempo para, muitas vezes, você tem 20 cenas por dia, e você tem menos tempo para trabalhar as cenas. Como você é protagonista, você grava praticamente todos os dias, então, você chega em casa, você toma um banho, você come, você já tem que pegar nas cenas do dia seguinte. Mas nem sempre você consegue estudar as mesmas cenas, as cenas com a mesma intensidade, até porque tem o cansaço, e etc., tem outras coisas que é. no cinema, séries, então, você tem mais tempo para trabalhar, porque você grava menos por dia, então, é normal que você consiga manter um padrão de qualidade maior. a gente costuma dizer que, assim, quando você faz a televisão, você não consegue ganhar todas as cenas. Uma cena ou outra, você acaba perdendo. Você deixa. Normal. Às vezes, você tem tantas cenas onde você consegue identificar essa cena que é muito importante, e aí você acaba priorizando essa aqui, que é muito importante. A outra, você faz, mas o estudo ficou, digamos, a desejar, porque você focou na outra. É questão de... É uma indústria, né? A televisão é uma indústria. Aquilo é diariamente. Aquilo funciona. E se você, obviamente, não tiver, é uma maratona. Sim. É. Você começa uma novela, é uma maratona, e você tem que estar fisicamente apto para aquilo. Mas vai ficando mais fácil conforme você vai conhecendo o personagem, conforme você vai, a novela vai se estendendo? Fica mais fácil de decorar, por exemplo, uma cena daquele personagem? Eu não gosto de usar a palavra fácil, porque eu acho que no nosso trabalho nada é fácil. Nada é fácil. Não sei se fica... Entra mais rápido. É mais rápido, talvez. Agilidade. Fica mais ágil. Principalmente quem já tem a experiência da televisão, a gente tem, às vezes, pouco tempo, a gente recebe cena de um dia para o outro. Então, o teu cérebro já... E tudo é treinamento, né? Quanto mais treinado você está, mais rápido vem. Quando você começa um processo numa novela, por exemplo, eu acho sempre que demora mais ou menos um mês para você conseguir encaixar o personagem. Aí, quando você já encaixa aquilo, já achou a linha do personagem, ok, funciona por aqui, até lá você acaba meio que deslizando, erra aqui, erra ali, quando você encaixa e acerta, aí você vai e você já está com treinamento, já está lá no dia a dia, a roda já está girando e o texto, quando chega, já chega e é mais rápido para você encaixar tudo e acertar o personagem dentro da linha que foi traçada. E acontece muito também de você estar, por exemplo, pronto para fazer uma cena interna e aí, por conta do sol, de uma cena que tem que gravar no sol, na praia, ter que gravar o externo. Ou não? Acontece mais ao contrário, de ter uma cena externa e, por conta da chuva, ter que acabar gravando interno. Acontece. isso aí são... Por exemplo, agora eu estou fazendo um projeto para uma plataforma de streaming e tem chovido muito nos últimos meses, então a gente não consegue gravar uma externa, duas, três externas. A gente teve que... Uma dessas foi para estúdio. Questão de adaptação. Na verdade, muda pouco para a gente como ator. Às vezes é melhor fazer certas cenas externa, às vezes é melhor fazer certas cenas no interior, porque depende do clima, do sol. Às vezes gravar debaixo do sol é horrível. Eu sumo muito, por exemplo. Então eu prefiro, às vezes, estarmos tudo no aconchego do ar-condicionado. Então, assim, mas para a gente é indiferente, depende muito. É mais para a produção que fica a parte complicada. A logística às vezes muda, quando você tem que cancelar certas filmagens, às vezes a alocação já está parada, e aí tem que dar um jeito de fazer aquilo. Mas eu, particularmente, prefiro mais estudo. eu acho que da atuação a gente está aprendendo um pouquinho, porque ele está explicando coisas que de repente você que está assistindo na área com Daniela Hipólito não tem essa conversa, esse bate-papo com um ator tão experiente quanto ele, apesar, como ele disse, do pouco tempo de carreira como ator, mas poder compartilhar isso com vocês está sendo ótimo. Espero que vocês estejam gostando. E, Bruno, conta para mim. tem algum personagem alguma coisa que você, Bruno, gostaria de atuar, de fazer? Ah, isso eu gostaria de fazer. Eu, assim, eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu não tenho... Não, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estar sempre trabalhando, aprendendo e fazendo coisas novas. Mas eu gostaria, sim, de fazer algum personagem relacionado ao esporte. Eu venho do mundo do esporte, eu amo o esporte, enfim, faço esportes até hoje. Então, assim, se eu pudesse fazer algo, algum personagem histórico dentro do mundo do futebol, eu gostaria muito, assim. É que eu, pelo menos a parte, a parte de cenas de ação, por exemplo, eu acho que eu não precisaria de dublê, entendeu? A não ser que seja um jogador canhoto. Se bem que eu chutava até direitinho com a canhota também. E Hollywood? O que você acha desse mundo de Hollywood, de sonhos, assim? Toparia um desafio de gravar um filme em Hollywood? se eu disser que não é mentira. Mas é tão distante para mim, assim, para mim, é uma coisa tão... Eu olho o meu mercado de trabalho, Brasil, Portugal. E ainda, quando eu volto para a Itália, que é onde eu moro, e geralmente eu estou lá e eu estou de férias, quando eu pinto um trabalho ou outro, eu faço. mas é um mundo para mim distante, é quase um... Eu olho, é um sonho, né? Mas eu não tenho, eu não almejo. Se eu disser que eu não gostaria, que eu não iria, eu estaria mentindo. Mas se eu disser que eu almejo isso, eu também estou mentindo. É assim, eu não... Acho bonito, acho interessante, eu bato palma para os atores brasileiros que têm mercado, que trabalham lá, e que levam a nossa bandeira, o nosso país, lá para fora, porque nós temos muitos talentos. Mas eu vejo como o solano está ali, está lá, não sou aquela pessoa que precisa, eu quero. Até porque eu já viajo muito entre o Brasil, Portugal, Itália, seria mais um país para viajar. não deixa quietinho nessa tríade aí, que já está ótimo. Eu participei do Festival de Cinema esse ano de Vassouras e não consegui ver o filme da estreia, que foi um filme que você estava no filme. Como que foi essa experiência desse filme, que é um filme diferente, para você atuar de uma forma diferente? Eu sei, gente, eu estou dando uma volta aqui para explicar que ele interpretou um pensamento de um ex-relacionamento dele dentro do filme, que era um relacionamento entre homens. Sim. É um filme O Garoto. Ele estreou no Festival de Cinema de Vassouras. Eu não pude vir, eu estava trabalhando em Portugal e infelizmente não consegui vir. Foi uma grande experiência. Um personagem se chamava Fred, ele é o ex-marido do protagonista. E ele aparece em flashback. Todas as cenas dele são em flashback do protagonista. E foi uma experiência ótima, assim, como ator. Eu tive... Foi o meu primeiro personagem... Não vou dizer que foi o primeiro personagem gay, porque não foi, na verdade. Era um personagem onde tinha... Na verdade, foi a primeira cena onde eu bejei um homem. Então, assim, era uma coisa nova para mim, né? Eu nunca... Até então, nunca tinha feito. Confesso que, no início, eu sou hétero, então, assim, eu tenho vários amigos que são homossexuais. Eu conversei com as pessoas porque eu queria entender como é que eu iria fazer esse beijo. e correu tudo bem. Um beijo como qualquer outro. O Bruno, como ator, fez porque artisticamente funcionava para a dramaturgia. Acrescentou bastante para mim, como ator, o filme inteiro. inteiro. E, sim, foi a minha primeira cena onde eu beijava outro homem e correu super bem. E foi tranquilo, assim, com naturalidade, sem nenhum tabu. Claro que eu, nunca tendo beijado um homem, até então, eu estava tentando entender como é que seria. E a gente correu super bem. Mas, ao mesmo tempo, foi atrás de informação. Tipo, como faz, como é. Não é assim, na verdade, é aquilo, né? Eu não tenho preconceito nenhum como ator, como homem, como pessoa. Homossexuais, porque hoje em dia fala-se muito, hoje em dia a gente tem até que tomar cuidado com o que se fala. Mas eu não tenho, nunca tive, mesmo vindo de um mundo muito machista. Porque o mundo de futebol é um mundo muito machista. E depois que eu virei à toa, eu entendi também que muitos dos comportamentos de colegas que refletiam até mesmo, às vezes, um comportamento meu, mesmo não sendo, eram comportamentos machistas, homofóbicos, etc. Mas eu nunca fui, nunca tive problema nenhum, não sou. Então, quando surgiu essa oportunidade de ouvir que eu ia ter essa primeira cena de beijo, ok, vamos fazer. Faz parte da dramaturgia, funciona, não é nada gratuito, não é nada por fazer, só para lacrar. Então, vamos fazer. Aí, conversei com alguns amigos e tal, e depois o diretor foi super, nosso diretor, Bruno Sagler, foi super tranquilo, e gente boa, ele sabia, obviamente, que tinha essa situação para mim, que era uma coisa nova, e pronto, eu fui, com naturalidade, correu super bem, e eu, por acaso, ainda não assisti o filme, eu estou curioso para assistir, porque ainda não vi isso, quero ver o filme, e comecei que correr o super bem. E para você, é mais fácil fazer um vilão ou um mocinho? Mais fácil? Mais fácil não, porque não existe. Qual é o maior desafio? Fazer um mocinho ou fazer um vilão? Os dois são desafiadores. Eu acho que um vilão, ele te permite fazer mais, mais no sentido de ampliar um pouco mais o leque, por ele ser vilão, dentro da história em si. Mas fazer vilão, não existe nada fácil. Ou fazer o vilão, também você tem que ser, você tem que ter muito muito feeling e entender para também não cair no over. Já, o mocinho, ele parece simples. Quando você diz, ah, o mocinho, o bonitinho, assim. Fazer um mocinho é chato para caralho, né? Posso falar palavrão? Vai cortar isso aí? Desculpa, hein? Fazer um mocinho é chato para caramba. No sentido que, você como mocinho, quantas vezes, quando eu fiz, por exemplo, Tempo de Amar, você toma um tapa na cara e não pode revidar, o personagem não pode revidar. Aí, eu brigava e dizia, mas por que que ele não responde à altura? Não estou dizendo, tem que dar outro tapa, mas tem que responder. Não, mas aí, o mocinho não pode fazer isso, ele jamais faria isso. Ele daria um outro lado para levar um outro tapa. Mas quando, na vida real, alguém faz isso? Ele pode ser bonzinho, ser mocinho na vida real, mas ele pode mandar o cara para... Mas isso tem a ver também com outras coisas que é a dramaturgia de novela e etc. e por isso também não é tão simples fazer. Porque você tem que dar a força do personagem, né, a simplicidade do bonzinho, do... Mas tem que ter força para aquilo, tem que ter muita força. E tem que ter muita força para mantê-lo. Não, e não cair numa coisa que é entrar no coitadinho. Entende? e a linha... Tem que ter a diferença do coitadinho para o mocinho. e a linha é muito tena, porque ela... Quando você... Você perde força, entende? Você cai para o coitadinho, você perde força, mas no mesmo tempo você não pode ter uma força muito maior do que aquilo, porque senão eles dizem, não, mas o protagonista não faz isso. O mocinho não faz isso. Já o vilão faz. Então ele te dá essa abertura para fazer aquilo. só tem que ter cuidado depois para não cair no ovo, no caricato. Então, assim, os dois têm um bônus e um ônus. E as pessoas fora ali do... Quando você sai... Porque muitas vezes as pessoas que acompanham muita novela elas caem nessa contradição de confundir, não é? Já passou por alguma situação desagradável? Eu fiz eu fiz um vilão em Portugal. Aqui na minha última novela eu fiz um vilão também, Quanto Mais Vida, Melhor. Na verdade, depois ele se redime, né? Ele... Como é uma novela das sete, é a novela mais cômica. Então, digamos que aqui não, no Brasil, mas em Portugal já, com esse personagem que eu fiz de uma novela chamada Ouro Verde, inclusive ganhamos um Emmy com essa novela, eu fazia o personagem chamado Laurentino, que era um fazendeiro, um peão da fazenda e tal, e eu usava um bigodinho e lá sim, lá um pouquinho as pessoas me... Em Portugal era muito pequeno, né? Então, eu saí na rua e as pessoas diziam, ô, cabra ruim, ele tinha um sotaquezinho, ele falou Laurentino, né? Laurentino, cabra ruim, né? E eu falei, é o Laurentino, né? Eu sou o Bruno, hein? Hum? Tá bom. Bom dia pra senhora também. mas, assim, nada de grave, tá bom, né? Nada de grave. Mas acho que só isso. Ah, então, não foi mais do que isso, nenhuma situação muito mais do que isso. Não, 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 ainda não. Espero também não passar por isso, né? Mas, enfim, faz parte. Se acontecer, faz parte. Tem gente que ainda confunde, né? A realidade com a ficção. Mas? Tem muita gente que confunde, né? muita... Eu digo isso até por mim mesmo, que às vezes eu saio na rua, mas você não sai só o tempo todo de agasalho? Eu falei, não, gente, eu sou uma pessoa normal do ginásio. Eu me arrumo, eu vou, eu curto um pouquinho, não vivo de agasalho. Ai, gente, é que é muito bom. Eu também tô com essa experiência nova de virar apresentadora, então, às vezes, não vem a pergunta, mas, Bruno, olha, tá sendo maravilhoso compartilhar um pouquinho a sua história, compartilhar momentos e aprender um pouquinho da parte de atuação. Não, A gente sabe que é sempre um desafio. É um desafio, mas dizer que eu tô começando, eu acho, assim, que atuar tem que ter muita paixão, tem que ter muito amor por isso. estudar bastante também. Estudar muito, 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 se dedicar. Então, assim, como eu disse, eu ainda tenho um pouco de carreira, eu tô começando, tô em formação, estarei em formação até o final da minha vida, da minha carreira. Mas, assim, eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, como é que faz? Como é que isso? Fala, olha, amor, né? Tem que ter muito amor, se dedicar bastante, estudar e ter perseverança, ficar ali. Porque, como eu disse, não bate na porta, a sorte não bate na porta de pessoas que não estão trabalhando. Às vezes acontece, mas quando acontece, a pessoa tá despreparada e não agarra a oportunidade. Então, tem que ter muito, muito, muita força de vontade, estudar muito. e eu acho que hoje em dia, hoje em dia, nós temos um sério problema, na minha opinião, que é as pessoas querem ganhar dinheiro fácil através de conteúdos que não são conteúdos. Eu sei que é polêmico, porém, acho que as pessoas estão emburrecendo. Ninguém quer estudar mais, ninguém quer aprender um ofício. E como ator, como todo ofício, é um trabalho que exige um estudo, porque não é simples você atuar, não é simples você se dedicar durante seis meses que dura uma novela, atuando. mas é verdade, a dedicação já vem desde antes, durante e depois, e o que eu vejo é, não tem isso com relação à atuação, mas acho que em geral mesmo, a geração mais nova que está vindo aí, o lado digital tem o pró e tem o contra. e o contra é que as pessoas estão emburrecendo e não querem mais estudar, na minha opinião. Porque tem muito dinheiro fácil entrando pelo mundo digital, através de vídeos, plataformas de entretenimento, que naturalmente as pessoas vão fazer um videozinho aqui, fazer uma dança, uma coisinha engraçada, tem gente que consome, isso, então, se tem demanda, tem oferta. Tem mercado para todos. Não quero ser polêmico, mas eu sou a favor do sim, da diversão, dos vídeos para diversão, acho que todo mundo tem que se divertir, sim, o mundo digital ajuda muita gente, mas temos que ter conteúdo. Para ter conteúdo, tem que estudar, você tem que ter know-how para aquilo, você precisa ter conteúdo para ser chamado de financiador. e isso, a pessoa pode ser influenciadora como esporte, como ator, como apresentador, como pintor, como mecânico, mas tem que ter know-how para isso. E isso vem de estudo, vem de dedicação, conhecimento, e para poder dar para alguém um conteúdo onde você influencia. De forma positiva. exatamente. E não através de conteúdos que não são conteúdos, mas eu vou parar porque eu vou ficar muito correto. Um ator que te inspirou ou um ator que te inspira? O Sr. Tony. O Sr. Tony. O Sr. Tony, eu trabalhei com ele em Tempo de Amar e o Sr. Tony é um não sei, dá vontade de embrulhar e levar para casa, assim. de uma educação, além, claro, do lado profissional que ele é, do grande ator, mas uma gentileza de uma educação referência mesmo. Você chegar no set para gravar com o Sr. Tony e ele está sentado já no cenário com o caderninho dele de cenas, tudo marcado, tudo anotado, com tudo de um estudo feito e virar para você e falar Bruno, vamos bater o texto? Sr. Tony, a primeira vez que ele falou isso para mim eu até gaguejei porque eu queria bater texto, mas eu não sabia como dizer isso para ele porque era o Sr. Tony. E foi ele que falou para mim, graças a Deus, porque aí eu entendi e eu falei, cara, é uma referência, não chega atrasado, não reclama, está sempre de bom humor, educado, bom parceiro de cena, bate texto, sabe o texto, cara, não está ali por acaso. Então, assim, Sr. Tony para mim é uma referência e não sou só eu que digo não, claro, outros atores dizem isso que já trabalharam com ele também, acho que Sr. Tony para mim é o cara. Eu não preciso perguntar qual ator que ele gostou de contracenar porque ele já resumiu tudo. tem uma atriz que você gostou de contracenar? Uma atriz? Contracenei com alguma já aqui no Brasil. Eu acho que difícil agora essa pergunta assim, eu não quero ser rude com algumas. pode passar essa pergunta, né? Podemos, podemos passar, podemos passar essa pergunta. É porque tem, é porque... É porque às vezes você fala de uma, a outra vai ficar chateada. e tem algumas que tem um ego exacerbado, então, tem que tomar cuidado porque... E carregou grandes amigos de não conhecer, conhecer, contracenando, conhecer em algum trabalho e levou para a vida? Sim, sim, eu tenho alguns amigos, colegas, atores, mas assim, as minhas amizades mesmo até hoje vêm do mundo do esporte. Ainda vêm do mundo... Então tem atletas que você leva para o resto da vida. Sim, sim, amigos, porque eu ainda tenho mais tempo como jogador do que como ator, né? mas assim, tenho amigos, atores, claro, mas digamos que as minhas amizades até hoje a maioria dos meus amigos são ex-atletas, ex-jogadores. Então final de semana não abre mão do futebolzinho e da pelada. É, ainda jogo, ainda jogo, é daqueles do meu jeito, o cérebro raciocina, mas o músculo já não responde, aí de vez em quando, de vez em quando leia-se frequentemente lesões, né? De vez em quando é porque eu quero ser... Mas assim, tenho tido lesões porque já estou com 43, então acontecem lesões normais, a gente parou de jogar e já não está com a musculatura em dia, mas eu descobri recentemente no esporte, três anos, atrás eu descobri o surf e comecei a surfar e me encontrei no surf e tenho... Hoje em dia eu surfo mais do que joga-lo-bola e adoro contato com a natureza e acho que é um esporte incrível, enfim. conseguimos mais um seguidor de Vico de Souza. Ai, Bruno, que delícia, que papo, acho que a intenção era essa, a gente bater um bom papo. Mas antes de encerrar, a gente tem um estilo ping-pong, uma palavra que definiria o Bruno. Guerreiro. Um filme que definiria o Bruno. Procura da Felicidade. Uma música que você indicaria para as pessoas ouvirem. Deixar a vida me levar. O significado da família para o Bruno. Tudo. O significado do esporte para o Bruno. Tudo. Atuar ou apresentar? Atuar. Desafio ou moleza? Desafio. Desafio. Como costumam dizer o que é moleza, sentando a gelatina. É, é. E se você pudesse falar para um jovem ator, qual seria o incentivo para um jovem ator? Uma palavra de incentivo para um jovem ator. Uma só? Tenho várias. Fique à vontade. Já citei durante a entrevista inteira. muito amor, muita dedicação, muita perseverança, muita resiliência, disciplina, foco, determinação. Já estou em sétimo. Nada acontece sem trabalho. Sem muito trabalho. Isso... nada na vida. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que quem segue isso, por mais que pareça que as coisas não aconteçam, não estão acontecendo, uma hora acontece. E acontece na hora certa. Eu acredito nisso também, sou muito fatalista, que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Se não acontecer, é porque não era para ser. mas você continua ali batalhando, continua perseguindo, continua determinado, focado, que vem. Que vem. E quando vier vai ser muito mais gostoso, porque você vai estar pronto para... para aquilo. Não vai... E principalmente quando as frustrações acontecerem, porque acontece, você recebe muito mais não, o que sim. Saber lidar com aquilo, virar a chave rapidamente, aprender e tentar entender o porquê que não foi. Porque se não foi, tinha provavelmente alguma coisa em você que ainda não estava pronta para aquilo. E vamos para o próximo. E uma hora vem. Um amigo meu que tem uma frase que eu costumo brincar que eles falam assim, ele tem um jargão que ele é... Não desanima, não. Uma hora o jogo vira, porque o sol brilha para todo mundo. Bruno, muito obrigado por ter topado essa entrevista, ter topado estar sendo entrevistado por uma jovem entrevistadora e por ter passado esse conhecimento para a gente, ter contado um pouco da sua vida. Galera, quem está assistindo na área com o Daniel Hipólito, espero que vocês gostem dessa entrevista. Curtam, compartilhem, deem o like, ativem o sininho, porque essa temporada na área com o Daniel Hipólito só está começando e tem mais entrevistas boas por vir. Obrigado. Eu já falei antes e desejo muita... muita merda para você. Essa tua nova caminhada, essa tua nova jornada. e aqui eu vou confessar que eu sempre fui fã de você, do teu irmão e aproveito para dar os parabéns também ao seu irmão que eu não conheço, estou te conhecendo agora, pelo que você fez e faz pelo esporte, pela ginástica e pelo seu legado. Então, assim, eu sempre assisti na televisão e sempre me revejo em outros esportistas, porque, no final das contas, a gente sabe como é que é, apesar de serem esportes diferentes. Então, assim, merda, firme, focada, determinada, as coisas vão acontecendo, já estão acontecendo nesse momento, enquanto você está aqui conversando comigo. e parabéns e obrigado pela oportunidade, principalmente pelo teu legado. Eu que agradeço. Então, até o Natroximo na área com Daniela Hipólito. e parabéns